Iê, iê, isso é Rian Rabelo Roberto Sanz, RS Estúdio, tamo junto irmão Independente do que acontecer daqui pra frente Independente do que aconteceu entre a gente Independente se eu te magoei eternamente Independente se eu acabei com a nossa história Independente se eu não tô mais na sua memória Independente se eu machuquei seu coração Tomei coragem, vim te pedir perdão Porque pra te esquecer não tá fácil não Olha nos meus olhos, fala que me esqueceu Que não quer me ver nem pintado de ouro Que o seu amor agora é outro Pare e pense antes de falar Porque depois não vai ter mais volta Me fale toda a verdade Que você ainda me ama Que você ainda gosta de mim Que eu tô gravado na sua memória Que não consegue me tirar daí Que você ainda me ama Que você ainda gosta de mim Que eu tô gravado na sua memória Que não consegue me tirar daí Independente do que acontecer daqui pra frente Independente do que aconteceu entre a gente Independente se eu te magoei eternamente Independente se eu acabei com a nossa história Independente se eu não tô mais na sua memória Independente se eu machuquei seu coração Tomei coragem, vim te pedir perdão Porque pra te esquecer não tá fácil não Olha nos meus olhos, fala que me esqueceu Que não quer me ver nem pintado de ouro Que o seu amor agora é outro Pare e pense antes de falar Porque depois não vai ter mais volta Me fale toda a verdade Que você ainda me ama Que você ainda gosta de mim Que eu tô gravado na sua memória Que não consegue me tirar daí Que você ainda me ama Que você ainda gosta de mim Que eu tô gravado na sua memória Que não consegue me tirar daí Pare e pense um pouco antes de fazer besteira Pra depois não ficar aí sofrendo a noite inteira Isso é Rian Rabedo Independente de tudo que aconteceu Eu tenho certeza que o grande amor da sua vida Ainda sou eu Eu tenho certeza que o grande amor da sua vida Eu tenho certeza que o grande amor da sua vida Eu tenho certeza que o grande amor da sua vida